E agora vamos direto às ruas da cidade, repórter Marcos Couto, põe na tela o Marcos, boa noite Marcos Couto. Boa noite Douglas, boa noite a você que acompanha o Cidade Alerta Sergipe. Mais uma ação conjunta, polícia civil e polícia militar. E militar que eu falo é o Getan, grupo tático motorizado que tem à frente o coronel Jumar. Uma determinação do comando geral da polícia militar e do CPMC é que os policiais militares ficassem atentos. Há uma dupla que vinha realizando furtos, assaltos, inclusive foi um pedido da primeira delegacia que tem à frente o delegado de polícia, Everton Santos. Só que dois, dois bandidos que vinham agindo. Um deles foi preso, por quem? Pelos cavaleiros de aço como são conhecidos. Os policiais do Getan, grupo tático motorizado. E um deles foi preso exatamente no Almirante Tamandaré, loteamento Almirante Tamandaré, que fica no bairro Santos Dumont. O homem acusado é esse aqui. Aqui tem uma imagem que mostra o momento que ele entra no supermercado, ele com o parceiro. Não sei se dá para a gente observar bem essa ação. Mostra aqui, nosso repórter cinematográfico, Remy Costa, o perito em imagem, o nosso Remy Costa. Aí, ó, aí é a movimentação deles. E aqui, o acusado. Como é o seu nome? Creverton. Como? Creverton. Creverton de quê? Creverton Silva Ferreira. Você tem quantos anos? Eu tenho 18. Você admite que estava realizando furtos, assaltos? Não admite. Por que você entrou nessa, filho? Precisão. Estava precisando? Foi para comprar coisa para dentro de casa. E eu nunca fiz isso, não. Eu não queria nem fazer isso. Mas a precisão fala mais alto. E eu tenho uma fia para criar. Há quanto tempo você está nessa vida? A primeira vez. Primeira vez? Eu fui roubar. E o rapaz que aparece na imagem com você, quem é? Um colega meu, senhor. Como foi que você entrou? Como foi o pedido? Não foi de bicicleta, senhor. Não foi de bicicleta. Bicicleta? Foi, senhor. Você mora onde? Eu moro no Santos Dumont. Você... É Cleberto, né? Cleberto. Cleberto. Você está arrependido? Estou. Hã? Estou, senhor. Porque eu tenho uma fia para criar. E ela é recém-nascida. Você acha que... É a maneira correta de você entrar numa onda dessa? Não é, não. Não é, senhor. Mas fazer o que, né, senhor? Se a gente ia andar nesse momento, se nós ia andar nessa vida louca. Você entrega currículo, tal, e nada? Entrego, é. Entrego. Às vezes bato um bico, como parece aí, de vez em quando, na avenida. Mas esse não é sempre, né? É só de vez em quando. Você já agiu com violência, com alguma vítima? Não, não gerou nada de negócio de violência, não, senhor. Como era a ação? Você fazia o quê? A ação é que a gente entrou para dentro, senhor. Nós fomos pelo fundo, nós entramos para a bicicleta, mas isso aí tudo nós devolvemos já, senhor. E no mercadinho? Então, foi no mercadinho mesmo, senhor, que a gente devolveu as coisas. A gente pegou tudo e pegou e devolveu. Porque era conhecido, senhor. Está arrependido que é uma chance? Isso mesmo, senhor. É o Cleberto de Kreykeller? Cleberto Silva Ferreira. Já passou alguma vez pela polícia? Não, primeira vez, senhor. Aí, o Cleberto está arrependido, confessa que realmente entrou na sala do crime, o delegado de polícia Everton Santos, até uma hora dessa, o delegado aqui trabalhando com a equipe. E, claro, o excelente trabalho do Getan, que é o grupo tático motorizado, esses conhecidos como cavaleiro de aço. A galera já sabe, quando avista os homens de preto, já sabe quem está na área. Getan. E aí, delegado? Boa noite para o senhor. Temos dois indivíduos na imagem do assalto. Os policiais militares, de forma brilhante, conseguiram deter um deles. E falta esse segundo aí, de camisa vermelha, para que a gente possa retirá-lo das ruas e apresentá-los à justiça. Então, ele foi identificado como o Cedo Anderson, e que reside no Dom Pedro I, também, naquela região ali do Almirante Tamandaré. E quem tiver imagem, quem souber da identificação dessas pessoas, desse indivíduo, quem foi vítima deles, né? Foram apreendidos pela polícia militar, três aparelhos celulares e um televisor. E quem foi vítima, caso você reconheça, que pode comparecer aqui na primeira delegacia, para que a gente faça a inserção dos boletins e termos declarações no encargo policial. O delegado de polícia, Everton Santos, mais uma parceria, polícia civil, polícia militar, destaque para o Getan, que tem à frente o coronel Gilmar. E a determinação do comando geral da polícia militar e do CPMC. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Remy Costa, o perito em imagem. Apoio de Zé Augusto, direto da primeira DM, Marcos Couto. Obrigado, Marcos Couto e todos aí que participaram desse flash.